Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analisei de um compilation brabíssimo que saiu ontem no Reins Compilation, mas se a gente for isso aqui, mas se encarar, deixe o seu like na descrição porque é o segundo vídeo do dia, já trouxe uma batalha brabíssima ao meio-dia, vou trazer mais uma batalha às 6 horas, hoje também é a batalha da Aldeia, então a partir de amanhã já começa a trazer os vídeos, não sei se indo do meio-dia já, porque depende muito de quando eles soltarem, provavelmente eles vão soltar a partir do meio-dia, então a partir de amanhã, amanhã no caso eu vou trazer um outro vídeo ao meio-dia e depois às 3 horas, 4 horas, 6 horas, sei lá, eu trago a Aldeia. Então, fiquem de olho na parada aí, likezão, 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 vejam também os vídeos do Ana Rosa que já saíram todos, foi uma edição bem boa, Renan ganhou numa chave cabulosa, dêem uma atenção que o menino é monstro, merece uma visibilidade também. Mas bora pro vídeo de agora que é Rounds Fantásticos, legendado, vamos ver se é fantástico mesmo que eu sou chato. 3, 2, 1... Eu não sei se eles estão com vontade de perder ou de ser campeão, E o que você acha desse cara decorar numa improvisação? Acho isso errado, acho que você não tá passando sua informação, E você, Liuvi, o que você acha que a gente vai fazer com o Jafa? Eu não sei também, porque não faz só soco no outro e só precisa tapa. E o que você acha desse cara que ele é o Tonhão? Acho que ele precisa depositar mais alma e coração Eu tava falando que era uma multiplicação Mas se Jesus conava o peixe, por que que nós não podemos clonar um cartão? Porque que tá tudo mudado, eu trouxe comunhão E eu repito, que toda vez que eu olho o olho eu vejo o coração Eu não sei qual que é o seu motivo, eu não sei o que você veio fazer Mas ainda me sinto vivo, e hoje eu não aceito perder Eu não aceito perder, porque eu dou a vida na rima Você tá vendo os dois oponentes, eu vejo uma faixa, eu trabasso por cima Tá fudido, porque vai apanhar para o amigo E eu quero ver se você vai se encontrar ou se vai continuar perdido Sabe por que? Que os dois pra mim é MC de Araque Vocês querem ganhar? Eu duvido superar esse ataque Botou a picar na mesa Eita certeza e toda a profundeza que tem na imensidão Você acha mesmo que eu boto é medo dos tal espantar tubarão Você é um peixe, um aquário, eu não entendi a imensidão Hoje em dia não só no aquário, o meu aquário tá na constelação O peixe fora do oceano não vê nada Eu sei, eles fizeram isso com a quebrada Fizeram nós de peixe em toda a escada E o que eles chamam de aquário, eu chamo de fundação casa O que vocês pegou já tá bonitinho, o que vocês tiveram dobra Você tá dizendo quem quer que eu coloque coração, a gente dobra Nesse caso vocês tão devendo coração, então a gente cobra Teve um kickback, quiseram fazer isso com os pivete do Nordeste A gente também já fez o kickback Diferente de vocês, nós fez na FMS Carteirão, velho Vai me buscar lá na FMS E que Antony não trava Enquanto vocês tão nadando numa Jagu A gente nada, não vai de papar Eu duvido, meu ataque cê tá superando Superamos ele e olha que foi brincando Barreto, cê acha que supera impossível É o dobro do seguidor, mas é metade do meu nível 4 foram monstro Porque é na minha pele que se esconde o sofrimento Ele falou que a gente sofre até na pele Moramos em Recife, do início até o final Mas só que o sofrimento se torna a nossa fúria E você deveria assistir Bacurau Aê, não vai falar besteira Que sofrimento e melanina traga a minha pretensão O Brasil hoje tem a censura, o racismo velado Mas na minha pele ainda tá na escravidão Aê, nunca tem arrego Escravidão social e também a escravidão é no emprego Sabe por quê? Tu já me some Um preto hoje em dia não trabalha pra ser rico É só pra dar a fome Aê, eu sou de quebrada E tu quer mandar rima de ideia favelada Camarada, o que aprendi não foi na tela Foi sofrer igual um preto e entender Nelson Mandela Aê, eu sempre sinto o mesmo nome Porque o verso é mais que coerente Sou pistoleiro, faroeste, tipo Django Agora entendeu que cê é afro-descendente Aê, eu não sei se segura Muito foda ele falar de preto, tentar preto, preto que tenta ficar rico e atrás o Bradesco, tá ligado? Contradição visual foda, mano Eu fiquei perplexo Só pensando, mano, que olhando no seu olho eu vi o brilho que cê tem Ele é interno e enxerguei meu reflexo Essa matéria foi absurda Nós tá vivendo todo dia a sessão que é o rap Você me amassou aquele dia, era seu momento Parabéns, moleque, eu fiz a minha Mano, eu contei sete, tô aqui de novo Falei pra você que não é somente pelo povo Nunca foi somente pelo sangue Nunca foi só pelo bang bang Cê quer desabafar comigo, aê, de novo Pode falar, mano, eu tô aqui Pra te ouvir também, pra responder Porque negociar maldade, cê é pra matar ou morrer Mano, minha melhor forma de te responder É te respeitar e atirar Juro, mano, eu já não escuto tem uns dias Eu acostumei com o barulho das armas Me tornei uma alma vazia Um momento frio Tá ligado, um soldado dentro da guerra Ele já não recua Mano, sem maldade pra minha vida valer Infelizmente, eu vou tirar a sua Bora No primeiro eu vou deixar você ganhar Eu quero ouvir o que cê tem pra falar O teu tava ali junto com o aliado Depois quando eu pegar o ritmo cê vai ser amassado Parece que gosta de passar vergonha Cê veio rimar com o Prado Mas veio lombrado de maconha Vai deixar banhar? O que que aconteceu? Cê não deixou Cê deixou o beat te bater Foi o que você fez Cê ficou para trás Eu aproveito a vez Não deixo digital Porque eu faço a parada Eu não me sinto mal Porque eu não sinto nada Foi o que você fez Com certeza, parceiro, mas quem pode desenvolver É óculos escuro pra ninguém me ver te vendo É luva na minha mão pra ninguém me ver te batendo Foi o que você fez Com certeza, tudo que nós tá na guerra por paz Por isso mesmo, nós nunca ficar pra trás A mãozinha é DJ O Barco de Jazz O Barco de Jazz O Barco de Jazz O Barco de Jazz Porque o senhor da praia é o caiçara que não caiçara Porque se cai, levanta e aí dá de quebra, quebra sua cara Uh, a ficha é um desgraçado, muito bom Ah, essa batalha é engraçada Eu nem preciso desse tema A feiura é o que Deus te envenena Como um pecado, porque na vida passada Tu foi vacilada, tu foi amassada Pelo torvir de 1750 Venha pra caralho, o torvir não te arrebenta Porque eu não bato de mulher, só na vida Pega a visão, eu passei aqui na adrenalina Na adrenalina Viva a vacina tua Que maluco louco, velho Pelo pior que ela vai amassar ele, velho Ela vai amassar ele, velho Ela vai amassar ele Foco de boa Caralho, eu não sei o que eu vou improvisar Você se entende, eu vou falar aqui De você eu tenho dó Meu parceiro, isso é rap e é suor Todo mundo tem duas sobrancelhas Por que que tu tem uma só? A história é que no fim Tem uma sobrancelha, eu te apresento a pinta Caralho, eu tenho um papo louco, velho Caralho, eu tenho um papo louco, velho Caralho, acabou com a autoestima do cara, velho Sua sobrancelha é um lixo Sua barba é uma merda Seu cabelo tá morçado Caralho, cuzão Essa pessoa me acaba desse jeito assim, mano Eu só falo assim Ok, é isso Obrigado pelos conselhos É foda, mano É foda, parça Quando a pessoa quer pegar pra louco Mas tem que também saber tumultuar, parça O baguio é pique o que, cuzão? Se o cara Ou a mina te pega pra louco Você tem que pegar pra louco de volta Ou fazer o famoso corte rápido Tá ligado? Que é pique o que o Prado fez com a devilzinha Naquela bateria do AD Eu sempre uso de exemplo Porque eu acho que é um bom exemplo, tá ligado? Ou você entra no jogo E supera Ou você corta rapidamente a zoeira É como o Thor V Começou zoando Então é ela que, né Fez o jogo contrário Aqui nesse caso aqui foi muito bom Ela pegou o cara Pá louco, mano Só sobrou Por que você só tem uma sobrancelha Barba de pentelho Cabelo fora da régua Pegou pra louco Eu, graças a Deus Tenho a vantagem do Do cabelo Eu não preciso ficar deixando o cabelo na régua Porque o meu tipo de cabelo Eu não É o meu tipo de corte, no caso, né Eu não faço régua Eu deixo ele todo cheio Pra poder prender e tal Ah, mas tem cabelo comprido E raspa do lado É um outro corte Não é o meu corte Então Quando alguém fala Ah, seu cabelo não tá na régua Não Porque meu cabelo não é pra estar na régua Meu cabelo é pra estar cheio Em todos os aspectos Ah, então você não corta o cabelo? Claro que eu corto De tempos em tempos Tem que, né Tirar o volume que cresce Em locais errados Cortar as pontas, entendeu? Todo mundo tem que cortar o cabelo Ah, eu não corto o cabelo Que eu deixo crescer Você é um doente Não interessa Se o seu cabelo é crespo Se é liso Se é encaracolado Não interessa, irmão Tem que fazer o cabelo De vez em quando, entendeu? E Barbie, infelizmente, né A minha não é a melhor de todas Mas nós temos alguma coisa, né O Beagles tá da hora O Beagles, ó O Beagles estilo Em Undertown Entendeu? Tamo aí, ó E a sobrancelha também Tá suave A minha não é frio da calo Tô tranquilo Né? Mas é isso A Tena pegou pra louco, velho Você repetindo o que eu falei No meio do vídeo Ali, o Ninja Ele falou sobre os pretos Eles não ficam ricos, né Eles Eles trabalham pra... Ó, um preto hoje em dia Não trabalha pra ser rico É só matar a fome Cara, é um contraste visual Por isso que eu achar a arte Muito foda, né Obviamente não foi proposital Mas Enquanto ele fala isso No fundo você vê que Tá o Bradesco, né No fundo, um banco E banco é uma das coisas mais Nojentas que existe na sociedade, né Pra mim banco é pior que governo Tá ligado? O banco ele acaba com as pessoas É uma coisa nojenta, mano Banco é... Pior coisa Por isso que quando os caras Detonam banco Roubam a caixa eletrônica Eu quero que se foda, mano Que banco pra mim é uma ação A gente depende Infelizmente a gente tem que estar Vinculado a um banco Porque, né Então como é que você vai ter um cartão Como é que você Vai deixar o seu dinheiro aonde, né Hoje em dia ainda mais coisas são assim Porque eu até prefiro banco digital Porque... É menos pior, né Não é bom também Mas é menos pior Mas também existem limitações É banco é um banco de foto Quem mexe com o dia sabe o que eu tô falando Você que ainda não tem dinheiro Que ainda é dolinho Menor você não sabe o que é isso Graças a Deus Não precisa se preocupar Pra quem já é adulto Sabe o que eu tô falando Banco é chato, pra caralho Enfim Eu acho muito foda Esses lances visuais, cara Esse é o tipo de foto Que, porra Se alguém tirasse seria do caralho Uma batalha de rima Os caras tudo preto de quebrada Mandando E no fundo o Bradesco ali Eu acho isso do caralho É porque aquelas contradições Quando você vê Tem uma foto que eu acho fantástica Aqui, tipo assim Acho que é na Paulista Se eu não me engano É... Uma criança num carro Tipo, um carro bom Tá ligado Entregando um carrinho Pra uma criança moradora de rua Tá ligado As crianças Tipo, você vê claramente Duas crianças Só que uma é rica E a outra é pobre Né Você também vê uma imagem do caralho Que é os caras comendo no restaurante Uns bagulho carão Você vê tipo Pequilagosta assim Do lado de fora da rua Você vê um mendigo Futucando o lixo Tá ligado? É... Tem essas imagens Essas imagens de contradição Eu acho fantástica, cara É... A desigualdade e tal Então quando eu vejo Eu reparei na hora No banco Na hora que tipo assim Eu já tinha visto o banco ali no fundo Aí quando ele mandou A Rino me veio esse gatilho na hora Quando ele fala Hoje em dia O preto não trabalha pra ser rico Ele trabalha pra matar a fome E você vê o banco no fundo ali Bradesco Nossa Banco né Uma das coisas que mais faz os outros Tomar no cu né Que os caras pegam pra enriquecer eles mesmo E tipo assim Pra te devolver alguma coisa Eles não devolvem nada Você investir em algo lá com eles Você vai ganhar em mínimo Mas se em algum momento você ficar devendo pra eles Os caras acabam com a sua vida Então Banco é a maior prova Da falta de humanidade Que existe né Os caras pegam o seu dinheiro Usam pra investir em outras coisas Pra fazer mais dinheiro Quando você investe em alguma coisa com eles Eles te dão uma miséria Mas quando você deve pra eles Eles te cobram o mundo Então não tem nada mais nojento E desprezível do que banco Por isso que Quando os caras assaltam Aqueles assaltos piques Acho que foi o O de Criciúma Que os caras invadiu lá Até com o Bazuca Não saiu nenhum morto Os caras roubou não sei quantos milhões do banco Os caras fez um balde cabuloso Ninguém saiu morto Tá ligado Os caras limpam o banco Acho que foi algo assim Não foi Não tenho certeza agora Caralho Eu acho do caralho Tá ligado Porque nesse caso As pessoas que tem conta no banco Não vão sair prejudicadas né A não ser que o banco Entre em falência né Até uma dica aí ó Você que tem dinheiro em banco Se você perceber que o seu dinheiro Tá rendendo muito Tire urgentemente Ah mas tá rendendo muito Grande chance do banco falir Mas isso é uma coisa mais rara Hoje em dia pro banco falir Tem que acontecer muita coisa Não é simples Mas muitos bancos que faliram As pessoas não perceberam O dinheiro tava tipo aumentando muito A porcentagem do que ele ia ganhar Tá ligado O banco tava falindo Tá todo mundo tirando dinheiro Tá ligado E a fita é o que no banco Eles não tem o seu dinheiro O seu dinheiro não existe O que você põe o seu dinheiro no banco Ele não existe mais Ele é um número virtual Se todas as pessoas Resolverem tirar o seu dinheiro No banco ao mesmo tempo Não tem como O seu dinheiro tá investido Em outras coisas Em ações Então Se o banco falir Isso tá no contrato Que você assina Você é se fuder Tipo assim Se você for tirar o dinheiro No banco Não tem mais dinheiro Acabou O banco faliu Você perdeu o seu dinheiro Tá no contrato Que você assina Infelizmente é assim Então banco é uma coisa Que tem que sempre ficar Sempre esperto Pra quem Tipo assim Às vezes não tem muito dinheiro Ou às vezes até pra quem tem Sempre ficar esperto Com o seu dinheiro Com a sua conta Tá ligado Que às vezes é um dinheiro Que você não pode perder Às vezes é um dinheiro da vida O cara trabalhou a vida inteira E fez uma conta lá Deixou não sei 100 mil guardado Durante 30 anos O cara guardou esse dinheiro Pra fazer alguma coisa Às vezes pra deixar pro filho E aí o banco quebra O cara perde o 100 pau Imagina Banco é um negócio complicado Então né Só falando aqui Porque eu achei legal A contradição Do banco Com a rima Muito foda Contradição não né A ideia é oposta Do caralho né Enfim Estudem 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 contabilidade Fluxo de caixa DRE EVA MVA Estudem bastante coisa Por isso que eu faço administração Pra não cair na mão dos largados Estudem que é importante Né Recomendo super vocês estudarem coisas Que a escola não ensina Mercado financeiro Economia Contabilidade Contabilidade no geral Estudem Tem muita coisa no youtube De graça Estudem porque Isso é uma coisa Que todo mundo deveria saber Pra não ser enganado Mas é isso gente Tem muito mais que falar não Vídeo legal Outros vídeos vão aparecer aí Não vai se inscrever no canal E não segue o instagram Vão no meu web Tamo junto Satisfação E é nóis